Uma empresa de táxi aéreo que tinha firmado um contrato com o governo federal em 1999, entrou na justiça para receber a indenização pela desvalorização cambial da época. A STJ aceitou o recurso e a União vai ter que pagar o prejuízo alegado pela empresa. No recurso apresentado à primeira turma, a líder táxi aéreo disse ter assinado um contrato com o governo federal em 1998, onde se comprometia a fornecer helicópteros de resgate à Polícia Rodoviária Federal. A negociação foi feita tendo como base o dólar a R$ 1,19. Após o contrato ser firmado, houve uma desvalorização de 70% do real frente ao dólar. E por conta disso, a empresa chegou a pagar R$ 2,10 no câmbio em março de 1999, época em que uma das seis aeronaves foi entregue. No processo, a empresa alegou ter sofrido um prejuízo de R$ 6,5 milhões na época, pois teve que pagar a diferença do valor dos helicópteros para cumprir o acordo. Uma cláusula no contrato impediu o reajuste de valores. O pedido para pagar as diferenças havia sido negado administrativamente e indeferido em primeira e segunda instância. No STJ, o relator da ação, ministro Sérgio Coquina, lembrou que o tribunal já analisou casos semelhantes sobre a mudança da política cambial em 1999, onde se aplicou a teoria da imprevisão e a necessidade de recomposição do reequilíbrio econômico dos contratos. Para o ministro, o fato de a empresa ter cumprido o acordo com o preço estipulado no contrato não desautoriza a reposição das perdas sofridas. Segundo o relator, a mudança abrupta na política cambial foi uma situação extraordinária, que justifica a indenização requerida pela empresa. O entendimento foi seguido pela maioria dos ministros da primeira turma.